Boa noite rainha, como vai? Um, dois, três, quatro A vontade na fim de existir Fazer brilhar, tomar quebra Virandaria, nas ondas do rádio Havia alguma coisa exata com ele Preparar a nossa invasão Fazer justiça com as próprias mãos Divinitar um banhol de bobagens E navegar o mar da tranquilidade Toque o meu coração Faça a revolução Estão no ar, nas ondas do rádio Subindo, reforço, refúndio Vida de destecar Vida de destecar No ar, nas ondas do rádio No ar, nas ondas do rádio Loomis, Ski Levo Se inscreva no canal. E na guitarra, Fernando DeLuke. E na bateria. 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 E na bateria.